Beleza! Salve, salve! Está chegando mais um vídeo aqui do canal de Tudo Um Pouco, eu sou o Roberto. Antes disso, já dá o like aí, se inscreve no canal, ative o sino para não perder as notificações dos nossos vídeos se você é novo aqui e vamos nessa para mais um tutorial. No vídeo de aula de hoje eu vou te ensinar como realizar a troca do tema escuro ou modo escuro do WhatsApp. Vai economizar muito a bateria do seu celular, você pode colocar aí automático, vamos lá sem muitas delongas. Então aqui já abri meu WhatsApp, aqui no WhatsApp Web, mas também você pode fazer pelo seu celular, seu smartphone e assim por diante. Você vai vir aqui em cima, aqui nos três pontinhos e vai vir aqui em configurações, na terceira opção do menu, configurações. Após abrir aqui a aba configurações, tem notificações, privacidade, segurança e tema. Você vai vir aqui na quarta opção em tema. Após clicar em tema, ele vai abrir uma outra janela, essa janela escolha um tema. Ele está claro, então temos aí escuro e também temos automático pelo sistema. Ou seja, você vai estar, certa hora ele vai estar automático ou você pode colocar escuro. Vamos colocar aqui escuro, salvando aqui em ok. Veja só que meu WhatsApp já mudou a questão aqui da tela. Está já o tema escuro. Então pessoal, essa aqui é mais uma super, hiper dica do canal de tudo um pouco. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Um abraço a todos e até a próxima!